Sabadão que ela cola no esquenta Dois moleque de quebra nas seiscentes Vai de cordão pra fora Doze mola, perfume é aquele que elas gostam Tão me brincando no sucesso Tá ligado os que te discretam Cannabis é pelo teto E as patricinhas adoram Tão me brincando no sucesso Tá ligado os que te discretam Cannabis é pelo teto E as patricinhas adoram E nós não para Vida a cara As patricias que é os caras de tralha Hoje a vida deu uma mudada GZL nós tamo na bala E nós não para Vida a cara As patricias que é os caras de tralha Hoje a vida deu uma mudada GZL nós tamo na bala Deixas do job mexer Na festa dos moleque A gangue tá forte Contagem dos neques Deixas do job mexer Na festa dos moleque A gangue tá forte Contagem dos neques Todo maloqueiro Todo maloqueiro Só em vencer na vida Então luta Acredita Vai pra cima O que Deus já escreveu O que Deus já escreveu A gangue tá forte Contagem dos neques Estúdio FZR Deixas do job mexer Na festa dos moleque A gangue tá forte Tchau 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 Tchau